Nova geração No princípio namoraram No princípio eles noivaram Mas agora convidaram famílias Os estão a casarem No princípio namoraram No princípio eles noivaram Mas agora convidaram famílias Os estão a casarem Eterno preto Pelegrinada Com ele lindo vos ouvir Que a morte vos separe E a vossa história Hoje muda um novo rumo Nova página No casamento Nas vossas vidas Se amem mais Se cuidem mais Motelanabo Motelanabo Pratiquem perdão O casamento é assim A vida é assim Diálogo é a chave Pra ter quem o amor Ajuda o teu parceiro Nas altas e baixas Ilelova Nihoava No alutá No alutá No alutá No alutá No alutá Pelando No alutá No alutá No alutá No alutá Se amem mais Se cuidem mais Motelanabo 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 Si amem mais Se cuidem mais Se cuidem mais Motelanabo 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 Tchau, tchau